Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o WealthPoint, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O ano de 2024 começou com a expectativa de volta da alocação para ativos de risco, após um ano que o CDI reinou. Mas apesar da taxa Selic ter caído de R$ 11,75 para R$ 10,50 o ano, novas incertezas estão pairando. Sobre as taxas de juros futuras e influenciando os portfólios das grandes fortunas. Para entender onde estão as oportunidades de investimentos no Brasil, recebemos Eduardo Castro, CIO da Portofino Multifamily Office. Eduardo, bem-vindo ao WealthPoint. Obrigado, Patrícia. Um prazer ter você aqui e queria entender se você, junto com a maioria do mercado, estava otimista para esse 2024? O ano passado foi um ano que privilegiou muito a renda fixa, estava começando a expectativa de mudar os portfólios mais para o risco esse ano. Se você estava nessa expectativa e se ela aconteceu de fato, vocês mudaram a estratégia em relação à renda fixa esse ano? Na verdade, não. Se a gente olhar para o que aconteceu ano passado, até final de outubro, o mercado ainda estava muito preocupado. Principalmente em relação à indefinição do que aconteceria com os juros nos Estados Unidos. Teve um evento, em particular, no final de outubro, que talvez tenha dado uma sinalização equivocada para o mercado. No final de outubro, na reunião do Banco Central americano, o presidente do Banco Central americano, o Powell, ele mais ou menos sinalizou para o mercado de que o fim do ciclo de alta tinha terminado, mas talvez o mercado tenha interpretado de maneira equivocada de que nessa mensagem estava embutida o início de um ciclo de queda mais próximo. Então, quando a gente olha para novembro e dezembro, o mercado foi espetacular. Você teve bolsa subindo no mundo inteiro, os juros caindo no mundo inteiro, e isso com reflexo em todos os ativos de risco. O parâmetro que a gente utilizou para mensurar o quão otimista o mercado ficou foi calcular quantas reduções de juros, qual era o tamanho da redução de juros projetada pelo mercado nos Estados Unidos. No auge desse otimismo, o mercado chegou a precificar mais de seis reduções de 0,25. Então, praticamente, em todas as reuniões, começando no auge do otimismo ainda em janeiro, em todas as reuniões do FED, a gente tinha uma chance grande de ter redução. Dadas as indefinições, a gente achou aquilo otimista demais. Mas acabou sendo muito pior do que a gente imaginava. A gente não mudou o nosso viés para a renda fixa, a gente não aumentou ativos que, teoricamente, se beneficiariam de um cenário de juros mais baixos, como o Bolsa, por exemplo. E logo em janeiro e em fevereiro, na verdade, até agora, início de abril, os números divulgados pela economia americana provaram que esse processo de desinflação ainda está em curso. Então, a gente teve, até a semana passada, praticamente, números de inflação surpreendendo para cima, números de atividade mostrando uma economia super resiliente, números de emprego mostrando criação de empregos nos Estados Unidos, meio que ao contrário de um cenário onde se poderia reduzir juros de forma mais drástica. Usando o mesmo termômetro, a gente saiu de mais de seis reduções de 0,25 para algo mais próximo de duas reduções agora. Então, foi essa a reprecificação que o mercado teve que fazer. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não embarcou nesse otimismo, que foram dois meses de mercados bons. O nosso viés é um viés para a renda fixa, e a gente aguardou um pouquinho mais a confirmação do cenário mais benigno que não aconteceu. Só agora, nesse nível de juros que a gente está vendo, com a precificação mais justa na curva de juros dos Estados Unidos, é que a gente está olhando o aumento da alocação em algumas classes de risco. E quanto, mais ou menos, tem em renda fixa hoje um investidor da Portofino? Então, se você olhar a renda fixa de forma geral, um portfólio intermediário, de risco intermediário, vai ter por volta de 50%, 60% em renda fixa. Só que dentro da renda fixa, é importante qualificar. Na renda fixa, você tem ativos que são muito sensíveis a essa indefinição de juros. Então, prefixados, juros reais, esses a gente está menos alocado. Em prefixados, por exemplo, a gente não tem alocação nenhuma. Em juros reais, a gente tem alguma alocação, mas a gente está menor do que usualmente a gente está. O que a gente vem fazendo e a gente acha que continua sendo a estratégia principal é privilegiar crédito privado. Então, é exposição em CDI, só que, na verdade, em CDI mais alguma coisa que é o spread de crédito. Então, esse talvez seja a principal alocação que a gente tem. Na renda fixa, mas dentro da renda fixa, em crédito privado, principalmente crédito estruturado. E aí, por meio de fundos ou títulos diretos? Principalmente por meio de fundos, títulos diretos, principalmente quando a gente está falando dessas debêntures mais líquidas, a gente só entra em momentos de estresse. Então, assim, no ano passado, pós-americanas, a gente observou um efeito sobre os ativos de créditos líquidos, as debêntures de grandes empresas, por exemplo, de abertura de taxas que não fazia sentido com o risco de crédito. Ela, sim, fazia sentido com a necessidade de muitos fundos terem que vender crédito para honrar resgates pós-americanos, resgates desses fundos. Então, nesses momentos mais oportunistas, a gente entra nesse tipo de ativo direto. O que a gente faz é entrar numa espécie de crédito mais estruturado, comprando isentos, CRIs, CRAs, mesmo debêntures de empresas médias, mas sempre com uma estrutura de garantia por trás. A gente gosta de crédito, mas a gente não gosta de crédito sem garantia. Não que a gente queira exercer as garantias, mas sempre existe essa possibilidade. E algo que a gente fez e que a gente acha que ainda tem uma oportunidade interessante é a parte de FDICS. FDICS é um universo muito interessante para se explorar crédito. Quando você fala FDIC, você generaliza um tipo de ativo que tem suas nuances, suas diferenças. Então, você tem multissedente, multissacado, FGTS, NSS. Esse tipo de crédito estruturado talvez seja o que a gente mais gosta. E aí tem que ter uma combinação de objetivo de rentabilidade e liquidez, porque normalmente você abre um pouco mão de liquidez para ter esses ativos em carteira. Perfeito. E, Eduardo, dentro desses ativos de isentos que você está comentando, houve muita mudança recentemente nessa classe, digamos assim. tanto pela restrição de lastro em LCI, LCA, os CRIs e os CRAs, como que, por conta disso, uma demanda para debêntures incentivadas que também está passando por uma mudança regulatória, né? Vamos criar o título debêntures de infraestrutura, né? Mas incentivadas também, foi feito um panorama de novos setores e tudo, tudo uma apreensão. E os spreads estão mais apertados por uma menor oferta por conta dessas mudanças e uma grande demanda, né? Todo mundo atrás. Ainda teve a taxação dos fundos exclusivos, né? Que fez as grandes fortunas irem mais atrás ainda dos isentos. Como é que você está vendo a atratividade dessa classe de isentos agora? Tem que tomar cuidado? Não é tudo só porque é isento que está valendo a pena? Ana, como é que vocês estão avaliando isso? Então, Patrícia, assim, isenção é algo que o investidor brasileiro tem que prestar atenção. Dentre as várias jabuticabas que o Brasil tem, a isenção é algo que beneficia muito o investidor. Então, ativos isentos sempre esteve e sempre estará no nosso radar. Mas, como você mesmo disse, a isenção por si só, ela é condição necessária para a gente olhar às vezes, mas ela não é suficiente. Esse fenômeno, né? Que aumentou a atratividade por ativos isentos tem provocado uma busca adicional. Isso mexe com o preço, né? O preço, ele também é sensível à oferta e demanda. Então, a gente recomenda cuidado. Sempre que você está falando de crédito, a análise do risco que você está correndo, ela tem que ser muito cuidadosa. A gente tem um mantra na Porto Fino de que risco de crédito é um risco silencioso, né? Principalmente, por exemplo, em cotas sêniors de FDICs, né? Você não vê a volatilidade que você vê na Bolsa. O investidor, quando ele está em Bolsa, ele assiste um jornal à noite, ele lê o jornal pela manhã, ele sabe se a Bolsa subiu três, caiu quatro. Então, ele tem uma sensibilidade maior de risco. Crédito, você não tem como ter esse termômetro sendo um investidor, pessoa física que não está ali no dia a dia. Então, tudo que tem risco de crédito, sendo isento ou não, a gente recomenda muito cuidado por parte do investidor. A gente tem um processo de aprovação e de acompanhamento de crédito que nos deixa seguro em fazer esse tipo de investimento. Quando a gente olha para os tipos de ativos isentos, CRIs e CRAs, por exemplo, CRI, lastro imobiliário, CRA, lastro no agro. Não é qualquer empreendimento imobiliário que a gente gosta, tem uma série deles que a gente acha super robusto, tem uma série de CRIs com garantia em ativos reais que a gente acha super interessante. Para o agro, a mesma coisa. O agro, dependendo do segmento do agro que você está, você tem que tomar cuidado. Tem parte do segmento que está passando por um momento difícil. LCI e LCA são lastros mais escassos. A gente até concordou com a medida do CMN de restringir, de disciplinar um pouco mais a emissão. Qualquer coisa estava virando lastro para LCI e para LCA. E aí a gente vai para as debêntures incentivadas. Então, assim, com a diminuição das emissões de LCI, potencial, na verdade, das LCIs e das LCAs, e com o fenômeno que você citou muitíssimo bem, com o fim dos fundos fechados, da isenção, naturalmente surgiu uma demanda grande por ativos isentos. E aquele que parecia mais óbvio e que tinha mais disponibilidade eram as debêntures incentivadas. Só que debênture incentivada é um ativo normalmente em IPCA+, que além do risco de crédito, você tem o risco de mercado. Então, se os juros futuros sobem ou caem, se você tiver que vender este ativo, você pode ter prejuízo na venda. Então, essas tecnicalidades, elas têm que ser observadas pelo investidor. Então, primeiro, não é qualquer risco de crédito que é bom. Não é só porque é isento que é bom. E, no caso das debêntures incentivadas, você tem que tomar cuidado e ter a consciência dos dois riscos que você está correndo. Você está correndo o risco de mercado, que é o risco da variação da taxa de juros futura, e você está correndo o risco de crédito. Então, essa é uma decisão um pouco mais sofisticada, que, normalmente, você precisa de um amparo, de um profissional para te ajudar nesse processo. E essa questão de emissão, até que o mercado apelidou das becarecas, né? Tinha título aí que estava saindo sem spread de risco de crédito, né? Isso faz sentido? É sentido. Se você levar em consideração o efeito de oferta e demanda, a resposta é sim. Faz sentido porque tem uma busca muito grande. Só que, normalmente, crédito no Brasil, crédito no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, tem um efeito muito grande de oferta e demanda. O que eu quero dizer com isso? Pós-americanas, com a abertura das taxas, com cotas negativas em fundos de grandes bancos, esses fundos sofrendo resgates, os gestores foram obrigados a vender ativos excelentes do ponto de vista de risco de crédito e você teve uma abertura grande das taxas. Então, nesta época, a demanda por ativos de crédito era muito baixa. Você tinha muito mais gente querendo vender, mais do que isso, precisando vender, e pouca gente querendo comprar. Esta é a hora de comprar. Então, neste momento, foi que a Portofino aumentou sua posição nesse tipo de risco. Então, você comprar título de um banco AAA no Brasil, só para dar uma referência de preço, um banco AAA no Brasil, esse que eu estou mencionando, habitualmente ele faz emissões de dois anos a CDI mais meio, a CDI mais 0,8. A gente chegou a comprar, no mercado secundário, a CDI mais 2,30, a CDI mais 2,50. Então, isso mostra o efeito da oferta e demanda. No caso das debêntures incentivadas, foi mais ou menos o que aconteceu. Faz sentido uma empresa não pagar um adicional pelo seu risco de crédito em cima de um título soberano? Tudo mais constante, a resposta é não. Mas como tem uma demanda muito grande, isso está acontecendo, isso acabou acontecendo. Então, os spreads fecharam em duas semanas, pós a resolução da CMN, chegaram a fechar 0,60, 0,70, que para um período curto é muita coisa. A gente está falando de ativos longos, ativos de 5, 6, 7 anos. Essa expressão becareca é interessante. A gente, às vezes, olha para essas debêntures triple A's como um AB isenta. Então, se você olhar sobre esse aspecto, pode até vir a ser um bom investimento. Então, eu não estou olhando para o risco de crédito, tem um risco de tudo mais normalizado, de ter uma certa abertura dos spreads, mas é uma maneira, se você comprar as debêntures triple A, de você comprar um ativo com excelente risco de crédito e ter uma remuneração de um AB só que isenta. Só que é uma disfunção. O investidor tem que ter essa consciência. Existe o risco da abertura dos spreads. Então, de novo, não é um investimento óbvio. Você tem que olhar o momento de entrar, eventualmente considerar se você vai sair ou não, mas esse mercado de debênture incentivado ele ficou meio desfuncional porque teve uma busca maciça. Becareca é bom? Pode ser bom, mas uma debênture com um pouco mais de spread é melhor. Então, nesse caso, a gente está sendo um pouco mais cauteloso para comprar debêntures incentivadas sem spread nenhum. Essas emissões mais recentes, a gente não entrou. Um mercado que está ainda se adaptando a essa nova realidade. se acostumando a essa oferta e demanda. E aí, com tanta procura que está tendo para essa renda fixa, as debêntures incentivadas. E a bolsa? A bolsa ficou esquecida por todo mundo. Eduardo, todo mundo diz que está super barata, que está uma pechincha. Como é que vocês estão avaliando? Realmente está interessante? Tem oportunidade? Vocês aumentaram a alocação ou não? Também ainda não acham que é o momento? A gente não aumentou a alocação. A gente estava muito pouco alocado. Para falar que a gente não aumentou, a gente vai, em algumas carteiras que estavam praticamente sem investimento em bolsa, a gente colocou alguma coisa. Não necessariamente só em bolsa brasileira. A gente fez aí um mix com bolsa americana, com S&P. e eu explico o porquê. Quando a gente olha para a bolsa brasileira, quando a gente olha para qualquer ativo, a gente gosta, na Porto Fino, de olhar a decisão sobre três aspectos. Primeiro, o preço. A bolsa está barata, a bolsa brasileira está barata, sob qualquer métrica, múltiplo, histórico, projeção. Eu acho que nove de dez gestores vão falar que a bolsa brasileira está barata. E nós, da Porto Fino, a gente acha que está barata. Essa é condição suficiente para a gente aumentar a alocação? Não. Tem outros dois pilares que a gente olha também. O segundo pilar é o macro. O ambiente macro favorece essa classe de ativos? Por enquanto, não. A gente ainda tem um nível de juros muito alto que faz com que o custo de oportunidade para você estar em bolsa também seja muito alto. Então, ajustado a risco, uma vez que o risco da bolsa é muito maior, eu teria que ter uma expectativa de duas vezes e meia o retorno do CDI para estar mais ou menos equilibrado o retorno-risco. E não é o nosso cenário. Então, o macro, olhando para juros, ainda não está no nível que a gente acha que beneficia ativos de risco como bolsa. Tudo mais constante, talvez num horizonte um pouco mais longo isso vai acontecer. O mercado sempre antecipa, então você tem que tomar cuidado com isso. Mas a resposta para esse segundo pilar do nosso processo de investimento não favorece a bolsa. O terceiro é um que a gente falou muito para crédito, mas vale, Patrícia, para qualquer outro investimento, que é fluxo, oferta e demanda. Quais que são os principais investidores de bolsa no Brasil? É o investidor estrangeiro, é o investidor pessoa física e o investidor institucional, vai, fundo de pensão. Investidor estrangeiro, ele vai vir para a bolsa brasileira? Ele tem uma bolsa americana que tem uma tese muito mais óbvia que essa tese de tecnologia, de inteligência artificial, grande parte da explicação da alta do S&P é explicada em basicamente cinco empresas, seis empresas de tecnologia. Essa tese ele não tem no Brasil. Isso já seria algo mais complicado. Há algum tempo atrás, o custo de oportunidade do investidor estrangeiro era zero. A taxa de juros era zero. Hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos, pegando os Estados Unidos como referência, do investidor estrangeiro é cinco. Então, o custo de oportunidade, mesmo para o investidor estrangeiro, cresceu. Então, a gente acha que o investidor estrangeiro vai olhar para a bolsa brasileira de forma muito mais especulativa, como foi em novembro e dezembro. Então, entrou, aproveitou esse movimento, que foi um movimento global, e saiu. Se eu olho esse ano, a gente só tem saídas líquidas de investidor estrangeiro. Então, esse é o primeiro investidor. Segundo investidor, pessoa física. Pessoa física, já bem, aqueles que têm posição em bolsa, já bem machucados de uma bolsa que fica mais ou menos no mesmo nível já faz algum tempo, perdendo o custo de oportunidade do CDI, e aquele que não tem exposição em bolsa, ele olha para o CDI, olha para a renda fixa, fala, será que vale a pena? Então, a gente acha que a propensão da pessoa física investir é baixa. E o terceiro é o investidor institucional. Um fundo de pensão que tem lá nos seus planos um objetivo de, ou uma meta atorial que a gente chama de IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, ele pode comprar um NTNB a IPCA mais 6,20. Ele precisa ir para a bolsa. Então, preço, a gente acha que é um tique, sim, o preço está bom. Macro, a gente acha que pode vir a ficar bom e fluxo, a gente tem muita dúvida que aconteça. Então, apesar de concordar com o mercado que a bolsa está barata, a gente ainda acha que não é a hora de aumentar a alocação. Porque não está indicando que ela vai subir, né? Você precisa de mais do que preço para o ativo subir. Para fazer ela subir. Está ótimo, ótima explicação. E no meio disso, tem também uns fundos multimercado, que poderiam estar usando todas essas estratégias aí. Costumavam ter uma parte importante nos portfólios aí de grandes fortunas, mas não tem entregue bons resultados e grandes casas também estão reduzindo a alocação em multimercado para botar em outras estratégias. Como que vocês estão analisando isso? Essa é uma classe relevante para vocês? É uma classe importante, é uma classe que a gente revisitou mais recentemente o tamanho da nossa alocação. Muito em cima de uma conclusão que é a seguinte, tem duas preocupações mais estruturais com a indústria de multimercado que a gente discutiu e essa foi a razão da gente reduzir as alocações. Ter períodos de rentabilidade ruim faz parte de qualquer classe de ativo. Mas no caso de multimercado tem duas preocupações mais estruturais. A primeira é o tamanho dessa indústria. É uma indústria que cresceu muito. hoje um fundo de 10 bi é um fundo relativamente pequeno. Um fundo de 5 bi é um fundo pequeno. O mercado não cresceu proporcionalmente. Então, esses gestores hoje, eles são obrigados para buscar o retorno que eles prometem, eles são obrigados a diversificar em classes de ativos que talvez eles não tenham uma vantagem comparativa como, por exemplo, eles teriam com juros no Brasil, com o real. Então, eles estão sendo obrigados a operar juros no mundo inteiro. Então, assim, a gente questiona um pouco a capacidade, tem gestores excelentes, tem gestores que conseguem fazer isso, mas a indústria como um todo, a gente questiona um pouco se todo mundo está preparado para esse nível de diversificação internacional. Esse é o primeiro ponto, o tamanho da indústria. O segundo ponto é mais uma constatação. esses gestores têm que ser provado a ter muita dificuldade em performar em ambientes que você não tem tendência. Então, 2022 foi um mercado excepcional para multimercados, você tinha uma tendência clara de abertura de juros, talvez pela experiência histórica com inflação no Brasil, os gestores brasileiros foram os primeiros a perceber que essa inflação no mundo tinha um caráter muito mais estrutural do que se imaginavam, apostaram que os juros iam subir, ganharam muito dinheiro e tiveram resultados excepcionais em 2022. Mas de 2022 para cá, o cenário tem ficado pendular que a gente está chamando. Ora, o mercado acha que o mundo está caminhando ou os Estados Unidos estão caminhando para a recessão. Ora, que é a narrativa de agora, o mercado está achando que os juros vão ter que permanecer altos por muito tempo. na melhor das hipóteses esses gestores reduzem o risco. Reduzindo o risco eles não vão conseguir entregar os objetivos de rentabilidade dele. É uma questão matemática. Então, em função dessas duas questões estruturalmente a gente acha que essa é uma indústria que vai ter que se provar. Então, em função disso, não só pela performance, mas em função dessa preocupação mais estrutural, a gente reduziu sim a exposição em multimercados. Bem interessante. E por fim, Eduardo, eu queria te perguntar sobre a classe de alternativos tanto o fundo imobiliário como o venture capital, até mesmo o cripto. É uma classe que tem crescido diversas estratégias. Não sei como vocês olham lá na Porto Fino, se é uma classe importante para vocês, se tem algo especial que vocês gostam. Sim. alternativos a gente acha que é uma parte do portfólio importante, é uma parte muito ilíquida e pela iliquidez você tem que fazer uma alocação sempre menor, mas é uma classe que você tem que ter uma estratégia mais de longo prazo para montar. A gente tenta, na medida do possível, fazer as alocações em alternativos muito gradualmente. Por quê? Porque a gente quer garantir que a gente vai ter uma diversidade de teses e uma diversidade de safras. O que eu quero dizer com isso? Venture capital não vai ser bom todos os anos. Private equity não vai ser bom todos os anos. Então, se você, assim, tem se provado muito bom tanto o venture capital quanto o private equity, quando você olha várias safras, tem umas que tem rentabilidade, tem anos que essa tese tem uma rentabilidade boa, tem outro ano que tem uma rentabilidade excepcional, tem um ano mais recente agora que não tem uma rentabilidade boa. Então, a gente preza por a diversificação das teses, então, venture capital, private equity, real estate, imobiliário e safras, fazendo sempre um pouco ao longo dos anos. Tem uma classe, assim, você já percebeu que a gente tem um viés para crédito. dentro de alternativos, tem uma classe que é quase crédito, é uma mistura de crédito com ações, credit e equity, que são os fundos de situações especiais, que é o special seats que se convenciona a chamar, que são fundos alternativos que têm também a característica de serem ilíquidos, mas que, de maneira muito simplista, combina empréstimo para empresas que, por alguma razão, estão com dificuldade de fazer acesso a um mercado mais tradicional. Então, as taxas são naturalmente mais altas, com uma estrutura de garantia super robusta e, geralmente, com um ganho adicional caso a empresa atinja certa meta, que é o kicker que a gente fala. Então, mais recentemente, a gente tem olhado para essa tese de special seats desde o ano passado, na verdade, a gente veio olhando para essa tese como a tese que a gente gostaria de aumentar no portfólio e a gente vem aumentando nos últimos 12 meses. Olha, Eduardo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua explicação. Para terminar, eu vou perguntar uma última coisa e você vai me responder só com duas palavras. Eu que falo tanto, se responder com duas palavras... Para ver a concisão aí, quais são as duas palavras que você usaria para caracterizar as expectativas de retorno para esse ano? Duas palavras... Muita cautela. Perfeito. Está por aí. Recado está dado. Olha, muito obrigada. E obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do NeoFeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.